Abra a central de controle. Se você está usando o AirPlay para espelhar a tela do seu iPhone ou iPad em outro dispositivo, como uma TV ou um monitor, dá para desativar o recurso pela central de controle. Toque em espelhamento da tela. A opção fica na central de controle e é representada por dois quadrados sobrepostos. Toque em interromper o espelhamento. Isso encerra a sessão do AirPlay. Abra a central de controle. Se você estiver reproduzindo o áudio do seu iPhone ou iPad por alto-falantes ou outro dispositivo compatível com o AirPlay, dá para desativar o recurso pela central de controle. Toque no ícone do AirPlay no quadro de música. Ele é representado por um triângulo com vários círculos em cima. Selecione seu iPhone ou iPad na lista de dispositivos. Por exemplo, se você estiver usando um iPhone, toque no nome do aparelho. Abra o menu de ajustes do iPhone ou iPad. O ícone da engrenagem fica na tela de início ou na lista de aplicativos. Toque em geral. A opção fica no topo do terceiro grupo de ajustes. Toque em AirPlay e Hand Off. A opção fica no segundo grupo de ajustes. Toque em Usar AirPlay em TVs. É a primeira opção na lista. Toque em Nunca. Pronto! Você desativou a conexão automática do AirPlay. Clique no ícone da central de controle no Mac. Ela é representada por duas barrinhas e fica na barra de menus, no canto superior direito da tela. Clique em Espelhamento de tela. Você vai abrir uma lista de dispositivos, incluindo o que está usando na conexão no momento. Selecione o dispositivo ao qual você está espelhando o conteúdo. Você vai remover a seleção do dispositivo, interrompendo o espelhamento pelo AirPlay. Clique no ícone da central de controle do Mac. Ela é representada por duas barrinhas na barra de menus, que fica no canto superior direito da tela. Clique no ícone do AirPlay. Ele é representado por um triângulo com círculos e fica no topo da tela, debaixo de, som. Selecione o alto-falante integrado do seu Mac. Você vai desconectar o AirPlay e voltar a reproduzir áudio pelo alto-falante interno. Abra o menu de ajustes do sistema, do Mac. Ele fica no menu Apple, no canto superior esquerdo da tela. Pesquise e clique em AirPlay e HandOff. Ele é representado por um triângulo e alguns círculos em volta. Desmarque a opção, Receptor de AirPlay. Se seu Mac estiver permitindo conexões de AirPlay de outros dispositivos, você vai ver uma barrinha verde ao lado de, Receptor de AirPlay. Abra o menu de ajustes da Apple TV. Selecione o ícone da engrenagem na tela de início da sua Apple TV. Selecione AirPlay e HomeKit. Você vai ver algumas opções adicionais. Selecione Permitir Acesso à Apple TV. O menu vai exibir todas as permissões de AirPlay disponíveis. Escolha quem pode transmitir conteúdo à sua Apple TV via AirPlay. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.